A UFN3, a unidade de fertilizantes nitrogenados aqui de Três Lagoas, ela segue com as obras paralisadas e sem previsão para a retomada. Projetada para produzir 3.600 toneladas por dia de uréia e 2.200 toneladas por dia, a UFN3 teria um papel importante para o país se estivesse em funcionamento, principalmente neste momento em que a China enfrenta uma crise hídrica. Tendo que reduzir a exportação de fertilizantes, produto muito utilizado na agricultura no Brasil, que deve sofrer fortes impactos diante da situação em que o país asiático vem enfrentando. O alerta foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou que o Brasil poderá sofrer com desabastecimento em 2022, devido à falta de fertilizantes causada pela diminuição da fabricação chinesa. Fertilizantes, por questão de crise energética, a China começa a produzir menos fertilizantes. Já aumentou de preço, vai aumentar mais e vai faltar. A cada cinco pratos de comida no mundo, um sai do Brasil. Vamos ter problemas de abastecimento no ano que vem. Agora, chamei o almirante Rocha, da Secretaria de Assuntos de Estratégia. Rocha, o assunto é esse. O presidente, desde março estamos trabalhando, no mês que vem, vamos entregar aqui o plano emergencial de fertilizantes. A UFN3 será importante para reduzir a importação de ureia e esse produto é muito utilizado por várias culturas. Atualmente, o Brasil importa 70% de ureia. Se a UFN3 estivesse produzindo, o país teria certa instabilidade. Para Mato Grosso do Sul, além de o Estado poder consumir os fertilizantes, ainda arrecadará com a importação do gás natural. A Petrobras colocou a UFN3 à venda em setembro de 2017. Depois de alguns contratempos com questionamentos do Tribunal de Contas e do Supremo Tribunal Federal, o processo de venda sofreu algumas paralisações e foi retomado em fevereiro do ano passado. A previsão era de que até o final do ano passado, a estatal concluísse o processo de venda e assinasse o contrato com a empresa vencedora do certame. No entanto, não houve o interesse de nenhuma empresa em adquirir a fábrica. As obras da UFN3 foram iniciadas em setembro de 2011, sendo interrompidas em dezembro de 2014, com avanço físico de 81% da conclusão. A paralisação ocorreu após a estatal romper o contrato com o consórcio UFN3 formado pelas empresas Galvão Engenharia e Sinopec Brasil. O senador Nelsinho Trad falou sobre a paralisação desta fábrica. A negociação da UFN3 não avançou. Desde 2020, criou-se essa expectativa, principalmente com as interessadas. Vender por R$ 3,36 bilhões um projeto inicial de R$ 3,9 bilhões. A obra começou, como todos se lembram, em 2011. 2014, com mais de 80% pronta, parou. Em setembro de 2017, a Petrobras colocou em negociação. Até agora, não houve nenhum avanço. A questão também está judicializada. Venho acompanhando as discussões e, inclusive, recebi visitas do prefeito de Três Lagoas e de vereadores, justamente para poder demandar esse assunto. Que chegaram a pedir a devolução da área cedida pela Prefeitura para a implantação do projeto. Agora, demandei também o responsável pela Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal, o Almirante Rocha, que foi designado pelo Presidente da República para trazer uma solução o mais rápido possível para a região que vem amargando prejuízos com as obras inacabadas. Além disso, a obra que já demandou muito recurso público está parada. E nós todos sabemos, toda obra parada, ela vai depreciando, vai perdendo todo o investimento que ali foi feito. E nós temos que também ficar atentos da grave crise já anunciada pelo Presidente Bolsonaro e por todos do planeta na questão dos fertilizantes para o ano da safra de 2022-2023. Temos que estender a mão para o agronegócio, porque é o único segmento da nossa economia que ainda impulsiona o desenvolvimento econômico. E assim nós vamos proceder.